Uma passarela foi montada bem no centro da Praça Doutor Alcides Mosconi. O público compareceu para prestigiar o desfile das meninas. A apresentação começou com uma dança, que teve como tema a música da Copa das Confederações. Todas vestidas com as cores da seleção, interpretaram os passos e demonstraram simpatia para conquistar os jurados. Então, essa coreografia eu acho que vem no momento certo, porque a gente está falando de Copa do Mundo, de Copa das Confederações, de Brasil, está todo mundo na expectativa do jogo de amanhã ainda. Então, veio calhar assim, certinho, essa homenagem que a gente fez para o Brasil, a roupa que elas usaram, essa homenagem, a música que a gente escolheu. Então, deu tudo certo, encaixou tudo certinho. Depois da dança, as meninas desfilaram com trajes de gala, cedidos pela loja Vitrine. O visual foi preparado pelos profissionais do estúdio Melhorin Makeup Hair, H.I.G. Cabelos e Suelette Melo. As meninas foram avaliadas por um grupo de jurados, formado por profissionais da área da moda e beleza, que anotaram as notas, se baseando em vários quesitos, entre eles, beleza e simpatia. E não basta simplesmente subir na passarela. As candidatas participaram de ensaios durante duas semanas, que foram realizados no espaço cedido pelo Clube Rio Branco. Em duas semanas, nós tivemos ensaios todos os dias, das oito e meia da noite às onze. A gente saía do Clube às onze horas da noite, foram ensaios todos os dias e bem cansativos. Mas valeu a pena. Após a dança e o desfile, os jurados deram a nota. Como segunda princesa, foi eleita a estudante de medicina, Caroline Trevisan Teixeira. Acredito que mais do que uma preparação física, da beleza, há uma preparação psicológica para participar de um concurso. Nós ensaiamos todos os dias, duramente, tem um espetáculo bonito, mas mais do que isso são doze candidatas e apenas três são classificados. Então tem que ter preparação psicológica para isso. É muito orgulho, sabe? É muito gostoso ouvir todos gritando, assim, a pessoal torcendo por você. É muito gostoso. Sou eu mesma? Foi muito gostoso. Estou muito orgulhosa. Valeu muito a pena. Estou muito orgulhosa e muito feliz de poder representar a minha cidade numa festa tão importante para a região. Como primeira princesa, os jurados escolheram a estudante Júlia Barbosa Ribeiro Silva, de 17 anos. Então, a gente se preparou todos os dias, já vem se preparando há algum tempo com os ensaios, mas foi muito bom e no final deu tudo certo. Nós ficamos ansiosos, né? Todas eu acho que ficam, mas foi tudo bem, acabou tudo bem. Ah, a gente nunca sabe, né? Mas eu gostei de muito. E como rainha da 48ª Festa do Vinho, foi eleita a estudante Jéssica Constantino, de 17 anos. Juro, não esperava. Foi muito emocionante, muito emocionante mesmo. Eu não chorei para não borrar a mateagem. É verdadeiramente isso. Eu pretendo representar muito bem com as minhas do meu lado e é uma responsabilidade muito grande. Foi muito cansativo que a gente ficava até 11 horas da noite ensaiando todos os dias. Às vezes tinha prova na escola e mesmo assim você tinha que ir, mas valeu a pena. Tudo vale a pena. Ser rainha ou ser princesa vai além de um concurso de beleza. O título abre portas para a carreira profissional. E durante todo o ano, as eleitas são convidadas para representar andradas em eventos comemorativos. Com a corte formada, agora é só aguardar a chegada da 48ª Festa do Vinho. E aí Tchau. Tchau. Bom, foi um evento inovador pela primeira vez realizado na praça, onde toda a população teve a oportunidade de participar da escolha da rainha nesse concurso. A avaliação é muito positiva. Eu, desde já, parabenizo as 19 meninas que se disponibilizaram a se candidatar à rainha, as 12 que foram pré-selecionadas e as 3 que foram eleitas rainha, primeira e segunda princesa, a Jéssica Constantino, a Júlia e a Carol Trevesan. Então, são 3 meninas que foram escolhidas pelo jurado. O corpo de jurado, que não é de Andradas, justamente para dar transparência na escolha dessa corte do vinho para o ano de 2013. Nós estamos há bastante tempo trabalhando para esse evento. Esse novo formato da praça, ele trouxe bastante detalhes diferentes. E nós estamos agora saindo desse evento, já pensando no próximo evento do próximo ano. Estão recebendo bastante elogio desse evento, que foi feito na praça. A população presenciou em massa mesmo. Então, foi bastante democrático, bastante organizado. E muito, eu digo que foi organizado por quê? Porque os jurados foram indôneos, vieram de fora de Andradas, né? Pessoas especializadas para isso. E é dessa forma que a administração quer continuar trabalhando e embelezando esse evento em Andradas. Olha, eu desejo muita felicidade para elas, alegria, que elas consigam, que elas conseguiram se realizar, né? Porque é uma realização, se participar do concurso e ganharam. Então, que elas sejam muito felizes nessa caminhada delas. Transcrição e Legendas Pedro Negri